Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje, novidades de atualização aí da semana. Infelizmente, logo de cara a gente já vê que não veio nada assim tão absurdo. Galera aí, com certeza eu tava esperando depois de todo esse drama aí, depois dessa treta que aconteceu no servidor NA e que repercutiu aqui no BR. Esperávamos que tivesse alguma coisa boa já, logo de cara, mas não teve, ainda não. Ainda não veio nada de tão interessante assim. A primeira coisa que eu notei que já veio, que finalmente veio, né? Aqui logo de cara a gente nota que veio o baú da Fu. Mas antes de falar da Fu, vamos falar do caminho humano, né? O caminho humano vai estar recebendo o teste de habilidade e o despertar das habilidades dele. Eu fiz no NA essa descoberta, vou até colocar na tela aqui, ó, a minha continha lá do NA. E eu fiz essa descoberta e eu acho ele um ótimo ninja. Se você por acaso tem o Sasuke Hine Sharingan, ele é um ótimo suporte pro Hine Sharingan. Porque se você conseguir a vertente de habilidade dele, se não me engano, eu acho que é essa daqui, ó. É essa mesmo. Essa passivinha dele aqui do zoinho do Hine Sharingan, ele aumenta a chance de combo do personagem Hine Sharingan do time em 60%. E aumenta a chance de crítico deles em 25% e dura 5 rodadas. Isso é muito roubado, muito forte. Isso na mão de um Sasuke. Ele bagaça totalmente o time inimigo. Então eu utilizei muito, por muito tempo, esse Pen Caminho Humano com o meu Sasuke. Ele tem um kit excelente pra galera aí que gosta de jogar com o personagem. Então eu gostei que tá vindo. Finalmente ele veio, né, porque faz tempo já que veio do Preta. E o Pen Caminho Humano tinha vindo meio que na sequência do Preta. Então tá aí o Pen Caminho Humano chegando com o despertar e o teste dele. Lembrando que é garrafinha azul, né, e ele tem que tá 4 estrelas. Então corre botar 4 estrelas no Pen Caminho Humano aí pra poder tá fazendo esse despertar de habilidade. Agora vamos voltar aqui pro fórum, porque veio o baú limitado da Fu. Eu vou ver se eu deixo na descrição. Eu abri o baú da Fu, né, eu abri lá no NA, peguei a Fu, peguei todos os ninjas que vêm desse baú. Eu peguei, tirando o Yagora. O Yagora eu não peguei. O Yagora pode vir aqui. Ele é o drop ruim, né, tipo, se você abrir 210 você pode acabar catando ele. Ele é um ótimo ninja, um ninja muito top. A Fu é um ótimo ninja também. Eu vou falar que ela é ruim, mas ela não é, tipo, ela é como se fosse uma Kurotsushi de asa. Sabe o que é uma Kurotsushi de asa? Então, é a Fu. É a Kurotsushi de asa. Então, o legal do baú dela, se eu posso dar uma dica pra vocês nesse baú, é que se você não tem, por acaso, o Killer Bee ou o Gara aqui do Kazekage e tem interesse em pegar um desses dois ninjas, abrindo 60 aqui você já pega um dos dois. Então, o legal desse baú, uma coisa que eu gosto dele, é o fato de você poder pegar o Killer Bee aqui dentro. Então, eu peguei o Killer Bee lá no NA. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição aí. Deu roletando esse baú, né, deu abrindo ele pra vocês poderem ver como que vem fragmento do baú. Vem bastante fragmento Hashirama Edo. Detalhe importante, Hashirama Edo tem esse baú aqui também. Então, a galera que tá farmando o fragmento de Hashirama Edo, pode pegar ele aqui. E o fato do Killer Bee tá aqui, então a molecada que começou agora e comprou o Naruto e não consegue uma comp legal, tá usando comp de Shisui sem o Killer Bee. Pode tá pegando o Killer Bee nesse baú aqui bem mais fácil do que num baú de Kage. Então, fica aí minha dica quanto ao baú da Fu. Agora, vamos à atualização, né. Infelizmente, eu já passei o olho e tudo. Não vou ficar falando, vou ficar dando react fake aqui. Ah, meu Deus, olha que legal também isso aqui. Não, eu achei uma bosta tudo. Já vou adiantar já. Tá tudo muito ruim. Lembrando que os valores de cada evento vão estar na descrição. A festa de verão. O que dizer desse evento lindo, maravilhoso que eu tanto odeio, cara. É evento ruim, né. Falar a verdade, vamos ser bem sincero. Evento ruimzinho, evento carniça. Porque é o tipo de evento onde você não tira benefício nenhum de trocar pontos e tal. Lembra muito aquele baúzinho, né, limitado, onde você tem a chavinha lá. Vai pegando chavinha. E cada chavinha vale ponto. Aí junta os pontos e troca por ninja. Isso aqui é algo parecido. Você não tem benefício nenhum nesse evento. É um evento bem cagado mesmo. Esse evento aqui, se você conseguir trabalhar ele no free e catar um ou dois frags de alguma coisa que você queira, já tá ótimo. Agora, investir nele, eu não recomendo. Não gosto dele no seu modo geral. Eu não gosto mesmo, de nenhuma forma. Então, eu vou ver se eu deixo os valores aí na descrição pra vocês. De quanto que vai estar sendo o minato. Aí no traje de verão. Que é uma ótima ninja, né, mas não recomendo trocá-la aqui. Gurem. Gurem. Gurem é a gurem. Então, a festa de verão tá chegando aí. Paia demais. Vamos pular. Pula. Compensação de recarga diária. Isso aqui é algo interessante de se avisar. Que agora que chegou essas bandeirinhas aqui, ó. Talvez. 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 Vai ter um evento que vai ter como você trocar pontos, né, conforme você for gastando o evento. Por essas bandeirinhas aqui, ó. Esse aqui é o fragmento da bandeira, né. Aquela bandeira lá que você consegue desbloquear um ninja novo no sistema de link lá. Então, aquele negócio. Se já chegou o fragmento da bandeira, muito provável já já elas vão aparecer em algum pacote. Ah, 5 fragmentos da bandeira, 10 poçãozinhas dessa parada aqui e não sei o que lá. Fiquem ligados quanto a isso. Geralmente compensa trocar. Agora, em compensação de recarga aqui, ó. Eu só observo. Achei bem caro. Tá certo que você por 4k aqui pega meia bandeira. Mas. Eu não recomendo nunca recarga aqui nesse canal. Então é só pra aquela galerinha mesmo que gosta de fazer recarga. Eu gosto sempre de fazer a primeira recarga. Mas a primeira recarga tá horrível, cara. Se eles tivessem dando, sei lá, 5 frags da bandeira na recarga acumulada mais barata aqui, ó. Mais ou menos. Eu recomendaria. Mas. Do jeito que tá aqui. É só pra hard cacher mesmo que vai fazer de 3k pra mais. Tá ligado? Porque de nenhuma forma os outros valores compensam. Nenhuma forma. Vai ter roleta da sorte. E vocês lembram dessa roleta? Vocês lembram dessa roleta? Eu não sei se eu vou ter um vídeo pra deixar passando aí na tela pra vocês. Mas foi nessa roleta que eu praticamente recrutei o meu Kizane Lixo. E eu peguei o Minato Edo. Lá no NA. Vou comparar com o BR de nenhuma forma, gente. Não levem em consideração pra poder roletar essa roleta. Por favor. Não vem roletar a roleta e depois fala que o Lumei. Deu ruim. Deu bosta. Então, tipo... Foi aqui que eu catei o meu Kizane Lixo. Recrutei praticamente ele. E catei o Minato Edo no frisão lá, né? Roletando o que eu sei. Catei Minato Edo no NA. Então, vai estar tendo essa roletinha aqui. No padrãozinho do NA. Eu gostei dela lá. Lá eu gostei. A Min já tá pra troca. Achei, tipo, sensacional. É o ninja que eu tava querendo pegar. Agora eu não sei se eu vou pegar no BR. Ou se eu vou deixar pra mim recrutar ela no NA. Já que ela tá meio defasada lá. É que no NA ela tá meio cara. Ser bem sincero. Aqui tá bem mais barato. Eu tava levantando os preços. E esse Itachiedo. O Itachiedo tá por volta dos 19 mil. Achei meio... É meio salgado o valor dele. A May tá por 14 e alguma coisa. Tá interessante. Lá no NA ela tava saindo por preço de Madara Cúpula. Que é por volta dos 18 ou 16K. Então, meio puxado, né? Agora, por 14. É interessante. Ainda mais se o rate da roleta aqui tiver bom. E der pra garimpar fragmento de Kizane lixo. Então, o Dan vai tá saindo por volta dos 10K. Legal também o valor dele. E a veste, né? A veste do Sport aqui. Vai tá custando mais ou menos uns 4.500. Descrição, rapaziada. Descrição. Tá tudo na descrição. Então, continuando. Deixa eu ver. Vai ter compensação de amuleto limitada. É legal. Galera que tem bastante amuleto aí pra gastar. Recomendo gastar sempre na compensação. Vai tá dando outros pacotes de material de amuleto, né? Tá certo que é pouco. Eu acho bem pouco. Tipo... Pra você ter uma noção. 25 material vale um pacote. E magatão a gente esquece. Dois pacotes... É, se um é 25, dois é 50, né? Então, cada um é 25, né? Se for levar nessa lógica. Mas aí, quando você chega no nível 3 aqui, ó. Três pacotes valem 150, mano. Que no caso deveria ser 6. E não 3. Ah, meu irmão. Tem pacote de magatão a nível 4. É sério mesmo que a gente vai entrar nesse mérito? Não vira, rapaziada. Não é bom, tá ligado? Não é uma compensação boa. Então, tipo... Se você é aquele cara que gosta de... Qualquer mínima compensação gosta de gastar. Beleza. Agora... Nossa, eu precisava tanto upar aqui meu amuleto. Pra poder pegar o UFC de tal maluco. E virar o dia top 1 do jogo. Você não vai esperar esse tipo de evento pra fazer isso. Gasta agora. Tá ligado? Gasta agora. Ofertas da folha. Aqui é legal pra galeria do fake, né, mano? A galeria que tem conta fake e as contas vitrine. A galeria da conta vitrine aí, ó. Genial pegar fragmento de Sasuke, Itachi, Raikage. Muito bom também. Eu queria, tipo, poder pegar fragmento de Raikage aqui. Não sei o que vai ter de bom nessa oferta da folha. Vou ver se eu dou uma olhada. Porque eu queria muito fragmento de Raikage. E tá foda dele vindo em alguma troca legal. Então espero, né, que eu consiga algum fragmento de Raikage aqui. A oferta da folha sempre é uma ótima opção pra quem quer comprar algum pacote de... É... O pacote de amuleto, né? Vale ressaltar que sempre tem aqui. É... Pacote de... Se não me engano tem pacote de chave de caverna aqui também. Essas paradas. Então... A galerinha aí que quer pegar alguma coisa de força. Falando da força. Muitas vezes a força da folha é o caminho. Vamos ter também incentivo de recrutamento, né? Eles mandaram incentivo junto com o baú novo. É... É de costume eles fazerem isso agora. Então legal. Vai estar tendo o incentivo. Por caso você vá abrir o baú da Fu. Ou o baú de GGN. O baú do Jinchuriki. Gostei. Vamos ver o que mais temos aqui. Chegada das 10 caudas. Aqui é interessante eu falar sobre esse evento pra vocês. Porque o Shisui tá muito barato. O Shisui tá por volta dos 10, 11k. Aí o valor dele. Cara. Oportunidade única de pegar esse ninja. É um ninja absurdo. Melhor plano do jogo. De longe. Melhor ninja do jogo pra galera aí de base aí. Que tá começando o jogo agora. Então 11k mais ou menos. Você deve estar pegando esse Shisui. Gosto muito dele. Adoro esse ninja. Esse ninja faz parte de várias comps aí que a gente utiliza nesse meta atual. O Sasuke vai estar custando por volta dos 19k. É bem salgado né. O valor dele. A ostra deve estar por 17k. O Shiriko deve estar bem baratinho. Porque se o Shisui tá 123 pontos. Eu acredito que o Shiriko deve estar na casa dos 8, 9k de cupom. Eu não gastaria nele né. Tipo. Mas só avisando aqui. A vestezinha. Ela geralmente gira em torno de 4, 500 a 7k. Deve estar nessa faixa. Então a chegada das 10 caudas. O legal desse evento. É que além de você pegar o prêmio né. Você tem diversas paradinhas que você pega aqui. Conforme você vai abrindo todas as casas. Então o pergaminho do monte. É o prêmio da vez aqui ó. Tem bagulho de maço. Tem linha avançada. Sininho. Outras paradinhas. Pacote de amuleto. Acredito que seja. Então. É legal. Eu já cheguei a pegar ninja no canal aqui. Nesse sistema. Gostei dele depois de um tempo. Pra cá ele ficou muito bom. Então o Shisui. É o ninja da vez. Se eu for recomendar algum ninja aqui pra vocês. É a Shisui. Renovação de medalha né mano. Tipo. Esquece. Treino de jutsu. É legal né. Tipo. É alguma coisa pra se fazer aí diariamente. Eu acho meio paia. Kaça-Nickel Loco. Kaça-Nickel Loco vai estar tendo 100 fragmentos de Kakuzu. No seu melhor prêmio. E no segundo melhor prêmio. Um frag de Hashiramaedo. Terceiro prêmio. Tem pacote ninja forte à escolha. É evento pra cacher né. É evento pra galera recarregar aí. E ter algo pra poder almejar. Roletar e tal. Esse evento. Quando eu roletava ele né. Quando eu chegava a recarregar pra ele. Eu pegava bastante polimento. Se não me engano é o polimento. Que compensa muito. Você cata polimento pra caralho. Mas... Você não vai recarregar por polimento. Mas tô falando que tipo. Às vezes vem bastante polimento. E ajuda você a melhorar sua conta. Mas acabou já os eventos? Ah não mano. Cara tá fraco. Tá bem fraco né. Eu já falei lá. Já deu um spoiler no início. Mas chegando aqui no final. Tá bem ruim o evento da semana. Se eu for dar uma recomendação pra vocês. De coração. Se você não precisar de Shisui. Não gaste nesse evento. Tá fraco demais. Quem sabe semana que vem melhorem. Semana que vem apareça alguma coisa interessante aí. Pra gente poder gastar. Tá certo que ultimamente. Compensa mais gastar em Fucurocumaru né. Que o Fucurocumaru dessa semana que passou. Vem uma merda. Mas se eu for dar uma recomendação aí. É guarde seus cupons. Guarda cupom. Vai juntando. Porque é aquele negócio. Se você quer comprar alguma coisa com desconto. Às vezes o desconto maior. É você guardar. E não gastar. Beleza? Então muito obrigado pra quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah não pode esquecer do salve da galera. Você achou mesmo que eu esqueci do salve da galera. All Yourself aqui ó. Esse safado. Sem vergonha. Salve Fez seu vagabundo. Ó o Mufino pedindo salve. É nóis. Ó o Creed. Salve Fez. Salve. Semana super fraca. Tá feio o negócio em Grid. Temos também o Jailton Marcio. Meu Deus. Ele usa filtro de cachorrinho. Ah esse é os inscritos do Lumei cara. O Sefirot. Ah o Sefirot é legal. Salve Lumei. Salve. Que mais? Que saudade dela. Salve mano. Lumei. Até que enfim o Pei Humano. O Pei Humano é legal. Igual eu falei né. Para a galera do Rinegan. Incrível. Temos também o Burny God. Salve Fez. O Kosson Senpai. Tadinho. Ele não tem o pai dele. Ele foi comprar cigarro. Minatão. Salve meu querido. Fala Maô. Fala Death Note. Salve Fez. Quem mais? O Narukami. Salve meu querido. Ó o Bezerk aqui né mano. O Bezerk dessa montagem de menininha peladinha. Ah você é um safado. Sem vergonha. Laumei. Salve Lumei. Seu vitrine reverso. Que maldade. Olha a carinha dele. Nossa cara. Muito bom. Grande dia. Patrick Fla. Fala Patrick Fla. Klaus Dark. E só. Acabou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo rapaziada. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto